Os três pilares para você vencer nos estudos, vencer na sua carreira e vencer na sua vida. Porque não adianta você vencer só nos estudos, você tem que ser completo. Você tem que vencer em todas as áreas. Você tem que ter saúde, você tem que ter sabedoria, você tem que ter bons relacionamentos. É isso que eu sempre procuro trazer nas minhas aulas. Não é só uma coisa, é tudo, você ser um ser humano completo. Primeira coisa que você precisa é motivação. Você precisa do combustível, da energia. Você precisa ter aquilo que vai fazer você completar aquela atividade. Peraí, professor Piscini, você acabou de falar da motivação e tal, e agora você volta na motivação? Você não faz nada na sua vida se você não estiver motivado. Se você agora está assistindo essa aula, você tem uma motivação. Talvez a sua motivação seja passar num concurso, passar numa prova, passar na OAB. Você tem o seu motivo aí na sua mente, senão você não fica aqui. Se você não tiver um motivo claro, você vai embora, você dispersa, você leva a sua atenção agora para outro lugar. Inclusive, se você está assistindo TV aí, vendo alguma coisa, já para e presta atenção no que eu estou falando. Então, o primeiro princípio, motivação. Daqui a pouco eu vou explicar como que você usa na prática. Só estou apresentando os três pilares e depois eu vou mostrar como que você faz na prática isso. Segundo princípio, disciplina. Eu acredito que a motivação sozinha não funciona se você não estiver unido à disciplina. As duas coisas têm que estar juntas. Por quê? Porque a motivação te dá energia. E a disciplina é você forçar aquilo que você precisa fazer. Não é automático. Algumas pessoas acreditam assim, ah, não, eu tenho disciplina. E agora, professor Piscini, que eu tenho disciplina, está tranquilo. Entendeu? Porque aí eu já... Desculpa, eu tenho motivação, agora está tranquilo. Porque agora que eu tenho motivação, eu já consigo fazer tudo. Acabei de mostrar para você que não. A sua motivação, ela tem picos. Então, você tem que se motivar. Mas além de se motivar, você tem que se disciplinar. Se obrigar a fazer aquilo que você precisa. Eu gosto muito do conceito do Brian Tracy de disciplina. Disciplina é você fazer aquilo que você não quer fazer, mas que sabe que precisa fazer. Você não quer fazer. Às vezes você não está querendo, mas você se obriga a fazer aquilo. E aí você vai construindo uma disciplina positiva, junto com a motivação. Uma vez que você tem motivação e disciplina, não vai ser sempre essa guerra. Se você mantiver isso fluindo sempre, você vai transformar isso em hábito. Isso tem que fazer parte da sua vida. O sucesso, a vitória, EVV, lembra do que eu falei EVV? A vitória é contínua. Todo dia você tem uma pequena vitória. Todo dia uma pequena vitória. Todo dia você tem que ser um vencedor. Hoje você completou uma atividade, uma pequena vitória. Hoje você fez duas coisas, uma pequena vitória. Todos os dias isso vai te alimentando. Te dando combustível. Tem que ter combustível para você ficar mais motivado, mais animado, pronto para encarar a vida, pronto para realizar o que você deseja na sua vida. No caso aqui da nossa aula é aprovação. Então tenha isso em mente. O hábito é importante. Você fazer da motivação e disciplina um hábito. E esses três pilares são tão poderosos que vão manter você fluindo naquilo que você precisa, até ter o resultado. O grande problema é o seguinte. Quando eu desenvolvi essa metodologia, eu percebi o seguinte. Algumas pessoas se perdiam. Uma hora a motivação ia para um lado, deixava de disciplina, deixava de ter hábito. E eu queria entender por que as pessoas não tinham resultado. Inclusive uma das alunas que eu atendi, né, numa das sessões de coaching, começou com os três pilares e tal. E aí ela começou a não ter mais resultado. Começou a não fazer, começou a parar de fazer as atividades. Um dia eu parei e falei, conversando com ela, né, falei, o que que tá acontecendo, né? Por que você não tá fazendo as atividades? E ela, ah, professor Piscini, eu tô fazendo, eu tô bem, mas eu não sei se eu vou conseguir ter aprovação. No caso ela queria estudar para a UAB. Eu não sei se eu vou conseguir passar. E aí que veio o ingrediente que falta. Além da motivação, além da disciplina e além do hábito, eu descobri que você precisa ter algo para fechar isso. Esses três pilares. Que é a sua mentalidade. É algo mais importante. Acreditar. Ter confiança interna. Eu entendi que eu precisava construir naquela aluna uma mentalidade capaz de ela acreditar nela mesma. Uma mentalidade capaz de ela acreditar e conseguir dar força a esses três pilares. E aí a gente fez um trabalho de mentalidade, né, com afirmações positivas. Nós fizemos uma série de atividades onde a gente vai construindo uma mentalidade de aprovação. Quando ela construiu aquela mentalidade, os resultados dela começaram a surgir. Progressão, progressão. Sempre melhorando, estudando todos os dias, acreditando em si mesmo. Nós construímos uma mentalidade. E essa mentalidade fechou esses três pilares capazes de fazer com que ela teve a aprovação dela na OAB. O resultado que ela estava buscando. Mas olha que coisa interessante, né. Quando eu vi esses três pilares a primeira vez, eu falei, pô, já está resolvido, né. Está aqui, está tudo pronto. Mas isso era eu. Eu já tenho uma mentalidade, assim. Uma mentalidade de sempre vencer. Mas talvez você está vendo esse vídeo aqui, você, né, participando aqui dessa live, você está pensando assim, poxa, mas eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas eu não sei se eu consigo passar. Mas eu não sei se eu vou ter resultado. Se você não tem uma mentalidade a seu favor, você não vai ter resultado. Entenda isso. Você tem que construir uma mentalidade forte. Você tem que construir uma mentalidade forte.